Pois é rapaziada, hoje estamos aqui para iniciar uma nova série de Minecraft, tá ligado? Estamos aqui hoje para começar o Naruto Vila, uma nova addon que eu nunca tinha visto antes Chega de Naruto Jedi, Naruto Craft, Naruto, sei lá, Storm, muita addon aí que tipo a gente jogou pra caramba Agora estamos iniciando uma nova addon, estamos aqui na Naruto 5D, se eu não me engano é o nome dessa addon aqui Que é muito diferente das outras, então antes disso, eu só queria compartilhar que eu fiz uma merda O que eu fiz? Eu fui selecionar o cabelo do Jiraya pra me escolher, né, que você escolhe E olha isso aqui que veio pra mim, eu selecionei o cabelo do Jiraya marrom Bom que combina com o meu olho, né, mas eu tô muito feio com isso Então, gente, faz muito tempo que eu não gravo Minecraft, tá ligado? Faz muito tempo que eu não participo de nada, então vocês queriam muito que eu voltasse a gravar algumas coisas envolvendo o Inei, tá ligado? Então eu não vou participar dos Guerra, somente dos Vila, tá ligado? Então eu vou participar aqui do Vila, e como que é que funciona o Vila? A gente começa aqui em um mundo survival, um mundo normal A gente acha uma Vila, tá ligado? E começa a farmar, tipo, como é, como é assim farmar? Colecionar recursos, tá ligado? Nisso que a gente começa a selecionar recursos, a gente começa, tipo, a fazer madeira, tá ligado? Etc, e quer fazer uma Vila Então a gente tem a opção de fazer uma Vila aqui E quem tá participando é eu, o Arthur, o Inei, Arthur C1, Inei, Reverse, Bruna, Veneno, Khan E, cara, acho que de cabeça são só esses que eu lembro, tá ligado? Então o que que acontece? Ah, é, agora, tipo, é, eu apareci bastante no vídeo do Inei, então ele me ajudou bastante e tal Tanto é que até o momento eu consegui fazer meu personagem Eu sou do Clão Tirra E como que você evolui modo aqui? Você não evolui modo craftano Você tem que matar mobs Aí quanto mais experiência você ganha Seu modo vai evoluindo Então, por exemplo, eu tenho que matar esse mob aqui Ridan, tá ligado? E assim, por diante Só que o Ridan dá dane E, mano, tá ligado, né? E, véi, a única coisa que a gente começa que é cupão O resto você tem que fazer na manha, tá ligado? Então, vamos torcer pra gente conseguir fazer algo bom E lembrando, gente, deixa aquele like no vídeo que é muito importante E também se inscreve aqui embaixo que ajuda muito, mano Então, lembrando, só vou participar do Vila aí Não sei se vou participar do Guerra Se você quer que eu volte pro Guerra aí Dá um alô aí, tá ligado? E é nóis Porque Drancão agora é do Roblox Naquele jeitão Eu não posso morrer pra esse Ridan, mano Eu não posso morrer pra esse Ridan Ó, o Arthur C1 chegou Nossa, eu não posso morrer pra esse Ridan Ah, eu morri pro Ridan É, véi, galera Eu morri pro Ridan Mano, aproveitar aqui Eu comecei aqui com uma... Ah, esse aqui é do criador O porquinho O porquinho que é o criador, galera Então, eu tô aqui com uma cama Pra mim, tipo, fazer minhas paradas, tá ligado? Tô aqui com madeira, pá Fazer minha... E aqui a gente tem um Jutsu Esse aqui que é o Jutsu, só se liga Aí, ó Jutsu bola de fogo Só tem esse até o momento Então, agora a gente tem que voltar pra aquela vila Então, rapaziada Literalmente é isso, então A gente começa no mapa survival E vai fazendo nossa vila Então, a gente vai evoluindo modos e tal E essa addon aqui eu não manjo muito Como eu disse pra vocês Então, pra isso Eu chamei um amigo meu aqui pra me ajudar Como é que faz aqui pra ficar mais forte Que é o Arthur, mano Agora eu tô esperando ele chegar aqui E é, Arthur Eu tô aqui já, velho Mano, é em que lugar? Aí, eu caí aqui no barco Aqui na sua frente, literalmente Ah, tá Se você der pra cima Você tá com o Suzano, velho Ah, é? Você tava com o Suzano Que eu vi lá no... Eu tava participando o vídeo do Inei Eu vi... Mano, como é que você fez pra ficar com o Suzano? Eu não posso usar, né? Usar... Então, você não pode É proibido Proibido Mas, tipo, vamos lá Não é só Suzano Ué, mano Você tá com o Seis Caminhos? Aham Moleque Como é que você conseguiu isso em 10 minutos, mano? Então, então Eu vou explicar o seguinte Eu vou seguir aqui Ó Primeiramente Tudo que você precisa saber Ali você tem um banho de XP, certo? Eu tenho um banho de XP, sim Eu tô level 6, quase Deixa eu botar esse vídeo aqui Não, não Level não A banho de XP Isso, eu tô quase level 6 Agora eu tô level 6 já No XP do Minecraft ou do... Aham No XP do Minecraft Da Ado Eu tô com XP 206 Ah, tá Eu tô falando da Ado Beleza Então, ó Me segue aqui É o seguinte Vou resumir pra você Aham Esses mobs aqui Calma, cadê os mobs? Ah, beleza, ó Por exemplo Você quer fazer um modo legal Ó Esse cara aqui Ele te dá um modo legal Mas pra isso Ó Vou te mostrar aqui Ah Esse Temzinho Aqui, eu acho Aqui, ó Abre lei Isso aqui é uma mesa Aham Ah, tem 3 modos iniciais Bem interessantes aí Que você pode usar Um que eu recomendo fazer Esse da Kona Porque ele é muito forte E ele também só precisa de papel Ah, entendi Então é bem fácil Modos iniciais Entendi Aham Só que tipo assim Pra você fazer esse modo aí Você precisa... Quer dizer, você pode fazer fácil Mas pra você conseguir usar Você precisa derrotar a Kona, entendeu? Ah, tá Eu já derrotei ela Você derrotou? Aham Ah, então é só você pegar papel E fazer o modo aí É E o outro é arenito Ah, o modo do cara Também Você precisa de De fazer O derrotar ele Então E o outro E esse aqui Faz o que? Esse do Shin Que é o da área de ferro Ele tipo Ah, não Esse é o outro Tá ligado? Esse aqui, ó Esse aqui é de roupa só? Ah Esse é de roupa Entendi Aham Interessante Tá, então aqui A gente aprendeu literalmente Como que faz a roupa E os modos iniciais Que a Adon nos proporciona Tá ligado? Não nos propõe Não quer dizer Então A gente consegue aqui É Literalmente Botar aqui Nós fazemos nossos primeiros modos Após isso A gente vai matando aí Os primeiros Os primeiros NPCs Que a gente vai conseguir no XP Aqui A gente tem um Sasuke Não vale a pena bater de frente com ele Porque tipo Ele vai dar muito dano Porque ele solta bola de fogo e tal Vai ter um Naruto Correndo atrás de você Ah, não Eu vou morrer pra ele Não, não vai não E essa Kurama é sua? Não É um Naruto É É muito forte Eu não sei como que você conseguiu Ficar tão forte assim Em pouco tempo Mano, é sério Tem isso aqui também Ei, você não tem papel aí não, mano? Então Eu tenho açúcar Mas precisa da cana Então dropa todos os açucars pra mim Vou fazer Não, não O problema O problema é que não dá Pra fazer com açúcar Tem que ser com cana Ah, é Putz Caraca Eu vou procurar aqui Acho que não vai ter nada por aqui, mano Pra ser bem real pra você É, eu também Acho que não vai ter Ah, achei Achou? Trânsito, ele não vai ter nada Eu achei Tá Eu vou continuar matando alguns ninjas O Boruto é forte, mano? Você acha ou não? Não, o Boruto não é tão forte Mas ele é tipo É bom porque ele não é tão forte E você consegue bastante XP Tá Eu vou bater de frente com ele então Eu só começo aqui Comer um pãozinho Tá ligado? Eu tenho que começar aqui Construir essa vila logo, mano Tá ligado? Tenho que começar a construir Essa vila logo aqui Do jeito que eu quero, mano Tenho que ver como é que vai ser o Hokage Quem vai ser o Hokage e tal Porque é muita gente participando, né? Então a gente tem que ver aí Quem quer ser Hokage Quem vai fazer as construções Quem vai seguir regra Aí, boa Valeu Agora dá um tapinha aqui Ah não, você mata em risco Ah, uma dica que eu te dou Você tá usando a Konai, né? Usando a Konai e o Minato Então, não faz isso Por quê? É porque as armas desse Dessa daqui Elas não dão dono Então tem que usar a espada Aham, você tem que usar a espada Do Minicrush Os dados não dão dono ainda Então eu vou acabar de matar aqui então Beleza Uh, desbloqueei O famoso Sharingan Aí, pronto Agora sim Eita, o que você usou aqui? Eu, o Hasingan Ah tá Então pronto Agora a gente já tá aqui com a Kama Então a gente pode tentar fazer Nosso famoso papel Pra conseguir fazer o primeiro modo Tá ligado? Então vai ser um pouquinho mais difícil Deixa eu acabar de matar aqui os ninjas Aí, já tô dando bem mais dano Deixa eu ver se eu consigo Vai ter diferente com o Naruto Com o Boruto aqui de novo Rapidão Aí Tô dando mais dano agora É, olha que eu te dou Só não chega perto desse Naruto Com a Kurama Porque ele vai correr atrás de você Naruto com a Kurama? Aham Ok, esse aqui tá me seguindo Ah tá, beleza Aí tipo assim Se você derrotar ele Você consegue o selo da Kurama Aham Mas pra usar Você precisa de derrotar o Minato Que aí você consegue o junto do selo Não, eu tô derrotando aqui o Minato agora Mano, tá ligado? Boa E tem como eu trocar de clã não, né? Não, nessa área aqui não Não entendi Ah, vai ter que ser por aqui mesmo então Tá pronto Agora que já matei, beleza Tô level 9, véi Quase leve Ah não Ah, Kurama veio Pô, meu Deus do céu Corre, corre, corre bem Que cura uma chata, véi Bom que você mata rapidão, né? Eu vou tentar segurar ela aqui Eu tô sem modo Tá sem modo? Por quê? É porque acabou efeito Ah tá Beleza Então acho que ela já parou de mim atrás de mim Mas então É isso Então gente O que que acontece? Eu literalmente acho que já vou acabar esse vídeo por aqui Porque é um vídeo bem rápido Esse aqui é o primeiro episódio do Vila Então eu expliquei aqui Que que é um Vila É uma série do Inê Tá ligado? Onde muita gente participa Com o objetivo de criar uma Vila do Naruto A gente lá Lá no vídeo dele A gente teve as opções de fazer Folha Chuva E areia A gente escolheu fazer folha Então a gente vai começar a fazer folha Só temos que ver aí Qual bloco vai usar Onde vai fazer Porque tá em dúvida Entre duas vilas Onde vai fazer Quem vai ser o Hokage E entre outras coisas Então muita gente aí Que gosta Que gostava de mim no Minecraft Agora tá gostando Que queria que eu Voltasse a gravar uns Mine aí Voltei aí Então vou voltar a gravar uns Vila Pra quem não sabe Vila é dia sim E dia não Então eu já vou ficar aqui na caminha Tá ligado? Vou ficar aqui nessa casa aqui Com o Village E é isso então gente Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou deixa aquele like Se inscreve aqui Que é muito importante É nóis Drancão Vendoneza Se você puder me dar Qualquer ajuda aqui embaixo Falando sobre essa Adon Vai ser muito top pra nós Fechou? É nóis Falou E fui E já sabe né Caiu na Vila Drancão Fuzila Vamos lá rapaziada Pra cima então Tchau Tchau Tchau